Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o professor mestre Alexandre de Medeiros Mota, coordenador dos cursos de História e Geografia da nossa Universidade. Mas antes de passar para o professor Alexandre de Mota, eu quero fazer a pergunta da semana. Bom, você sabe que na nossa bandeira está lá estampado Ordem e Progresso. O nome Ordem e Progresso foi gerado a partir das ideias de uma filosofia que tem como pai o senhor Augusto Conte, o filósofo Augusto Conte. Bom, essa filosofia tem o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. Você sabe qual o nome dessa filosofia? Se você sabe, ligue 3621-3434, fale com a Jéssica ou com a Priscila e diga, olha, é a tal filosofia e você vai ganhar esse livrinho de agendas, endereços, esse mini dicionário e um livro que nós publicamos no ano passado, chamado Redes Cooperativas e Desenvolvimento Regional. Bom, tudo isso é uma parceria do Ciência e Pesquisa com a Livraria e Papelaria Marielle, onde você encontra de tudo neste início de ano. Então é uma loucura, você tem absolutamente tudo para material escolar dos seus filhos, seu material escolar com os melhores preços que você pode pensar e imaginar. Você encontra presentes belíssimos também e você encontra além de tudo o carinho do Jean, da Marielle, da dona Terezinha, do seu Cirilo, enfim, Livraria e Papelaria Marielle. Professor Alexandre, como é que consegue, como ser humano, ser coordenador de história, de geografia, mestre, escritor, poeta e pai de família. Como é que é possível isso para o senhor humano, professor? Não, a gente, eu vejo que é a questão do gosto, a questão da identidade, né, da sensibilidade social. E da competência, né, professor? É, isso também perpassa a questão da sensibilidade. Mas eu acho que o que faz o profissional hoje é sobretudo a sensibilidade social. Porque a partir dessa sensibilidade ele vai buscar o que é necessário proceder, fazer. E aí vem a competência. E essa sensibilidade permite a interpretação, né, professor, que é um negócio importante. É porque, assim, é muito simples uma pessoa dizer assim, ah, eu sou competente. Às vezes é um escudo, é uma maneira de justificar os seus equívocos e as suas falhas. É, os equívocos, as falhas. Mas então é importante a sensibilidade. Professor Alexandre, curso de geografia, como está? Quais são as perspectivas, tanto de geografia quanto de história, professor, para 2014. Se alguém, se algum telespectador quiser, olha, eu quero fazer história, quero fazer geografia, eu garanto a você que o seu futuro será interessante. Se você gosta desse curso, não é? Quais são, o que eles têm que fazer, se eles podem conversar consigo na universidade, enfim, fala. Assim, os cursos de história e de geografia da Unisul, eles passaram, há uns dois anos, aproximadamente, por uma reformulação dos seus projetos, né? Então, hoje nós não trabalhamos mais com disciplinas, mas com unidades de aprendizagem, vinculadas ao ambiente de aprendizagem. Então, o que nós fizemos? Nós reformulamos a grade curricular, digamos assim, né? E os cursos de história e geografia, em especial, eles passaram a dialogar. Então, muitas unidades de aprendizagem são compartilhadas. Ah, interessante. É, além de os cursos de pedagogia, de letras, jornalismo, por exemplo, é a agronomia, tem unidades que os alunos de geografia vão fazer. Professor Alexandre, isso dá uma característica, é interdisciplinar essa relação entre os cursos, né, professor? É, assim, interdisciplinar e torna na prática esse profissional mais versátil, né? Então, ele passa a perceber que hoje eu não posso abrir uma gaveta e fechar a outra, né? Então, a nossa ideia, usando uma metáfora, é a gente tentar abrir as gavetas ao mesmo tempo, né? Perfeitamente. De forma que ele veja o que que é oportuno, né, utilizar. Então, nós primamos pelo conhecimento aplicado. E eu gosto muito da história de abrir gaveta porque, antigamente, as coisas eram compartimentalizadas, fechadas de gavetas e aí realmente não havia comunicação, né, professor? É, e assim, os alunos até, de começo, eles estranham, né, principalmente aqueles que recém saíram do ensino médio, porque aí eles começam a perceber que eles vão transitar por várias áreas. Claro, e aí a nossa universidade está oferecendo uma perspectiva inovadora a nível nacional, né, professor? É, e assim, sem contar que os alunos que vão ingressar nos cursos de licenciatura, geografia e história, eles têm possibilidade de bolsas, né? O PIBID. Pois é, professor. O artigo 170 de pesquisa. Bolsa de iniciação à pesquisa. FIES. 171. É, o FIES, PEMUC, PIBIC, enfim. Uma série de bolsas. E eles podem participar dessas bolsas? Sem dúvida. Tem um resultado financeiro, professor? Sim, imagina, faz o, digamos assim, o, eles conseguem custear, né, os estudos. Que maravilha. E de forma que quase 100% eles conseguem fazer isso. Além disso, ele já trabalha, ele, né, vai ter o seu salário separado. Professor Alexandre Mota, lamentavelmente, eu diria que eu não canso de dizer que o tempo é nosso algoz, ele vai contra a gente quando a conversa é agradável. Muito bom conversar contigo. Eu queria dizer pra vocês que tem esse folder aqui do curso de geografia, um folder que conta toda a história, toda a estrutura do curso. Esse outro folder do curso de história, né, que também tem toda uma descrição da estruturação do curso. Professor, duas coisas. Eu, nesses minutos que faltam, minuto e pouco que faltam, eu deixo as câmeras do Centro de Pesquisa para a tua fala final. E eu queria que tu dissesse onde as pessoas podem encontrar esses folders para conhecerem melhor o curso de história e geografia. Eu queria primeiro dizer que quem tiver interesse, né, basta ouvir pra Unisul, propriamente no setor de apoio às coordenações, o telefone da coordenação é 3621-3084. 3621-3084, e você fala diretamente com o professor, mestre Alexandre de Medeiros Mota. E o pessoal pode fazer uma visita? Exato, eu ia colocar também, o pessoal se sinta à vontade, pode agendar uma visita, né, tem todo o setor de apoio às coordenações, e a gente prontamente vai levar o pessoal e eles vão se encantar. Com certeza, quem decidir por esses cursos, né, eles se encantam. E eu vou usar uma frase do colega, o professor Arilto Teixeira, de História, ele diz que o historiador é como um bruxo, que consegue exorcizar o passado. Que maravilha. Então ele entrou no curso, ele sai outro, com certeza. Perfeito. Pessoal, muito obrigado, foi um prazer ter conosco em Ciência de Pesquisa. Eu que agradeço. Foi com muita honra o professor, mestre Alexandre de Medeiros Mota. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas a esse grande professor no e-mail ciência.pesquisa.br. Quero agradecer aos que fazem nos bastidores, e você não vê aí em casa quem dá a sua para fazer um belo Ciência de Pesquisa. O Silas, aqui nos câmeras, muito obrigado Silas. Ao Fabrício que está aí no Twitter com a competência sobre a supervisão do Sérgio Souza. A vocês dois, um grande abraço, muito obrigado. ao Guilherme, ao Luiz, a Jéssica que nos coloca no blog, a Priscila e a Aliasa Daiane que nos coloca no blog, a Priscila e a Jéssica que atendem o telefone da Unisul TV, muito obrigado. E a você, que semanalmente nos recebe em seus lares, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um Ciência de Pesquisa, com certeza. E aí